Olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Silvia Moresco, da Patchwork Home. E pra nossa primeira aula do ano, vamos iniciar as aulas com uma costura criativa. Volta às aulas, eu sei, eu sei, as férias a recém-comissário, e eu já estou falando em volta às aulas. Mas nós artesãs, nós artistas e vendedoras de peças que as pessoas precisam muito, como estojo escolar, que eu vou apresentar um daqui a pouco lindinho pra vocês, que vocês vão amar, e vai fazer parceria com a peça de hoje. Então, nós temos que estar preparadas pra volta às aulas. fazer coisinhas lindas, que as crianças vão adorar. E as mamães também. Como esta mochilinha, saco, no formato de um peixinho. olha só, com rabatana, nadadeira, rabinho, não é rabinho, não é cachorro pra ter rabinho. Esqueci agora, nadadeira, né? Então, olha só, é uma mochila saco, deixa eu abrir aqui. Bem legal, bem colorida, pode utilizar a cor que você quiser. Ó, uma mochilinha saco, no formato de um peixinho, tá? Essa aqui eu não coloquei olhinhos, mas se você quiser colocar e deixá-la bem simpática, botar dois olhinhos, vai ficar muito lindinha. Então, essa aqui é a nossa, a primeira aula do ano de 2022, tá? Nós vamos fazer essa linda mochila. Eu vou mostrar pra você a aula que eu vou dar nessa semana. Espero que você goste. Se quiser adquirir essa aula, é uma aula privada, de um grupo privado, tá? Olha só que legal que vai ser a aula dessa semana. Vamos nos preparar para a volta às aulas? Vou te ensinar a fazer este lindo estojo escolar no formato de tubarão, que está fazendo muito sucesso entre a garotada. Vou te ensinar em uma aula ao vivo, completa, com molde em tamanho natural. Passo a passo, completo, bem explicadinho. E não se preocupe, se você não puder assistir a aula ao vivo, O link da aula vai ficar disponível para você assistir quantas vezes quiser depois. Você pode variar as cores, fazer com a sua criatividade e mandar. Olha que amor esse tubarão cru. Então, venha para mais uma aula de sucesso e prepare-se para a volta às aulas. Antecipe suas produções e não perca tempo. Estou te esperando. Então, gostaram da novidade do estojo tubarão? Bem legal, né? E ele vai fazer parceria para esta mochilinha que vocês vão fazer comigo agora. Então, mais antes da nossa aula, não esquece, né? De deixar o joinha na aula, comentar. O seu comentário é muito importante. Me conta aí o que você fez nas férias, no final de ano, agora no Natal, ano novo, né? Não é férias. Eu tirei uma semaninha ali de férias, mas estou com... Voltei com tudo para esse ano de 2022 ser o melhor ano dos últimos tempos. Tá certo? Então, não esquece, então, de deixar o joinha na aula. Comentar. Me comenta aí como é que foi o seu final de ano. Me comenta o que você fez de costurinhas. E o que você pretende fazer. E o que você gostaria que eu te ensinasse também. Tá certo? E não esquece, ó, lembra. Não, não. É ano novo, mas o lema é o mesmo. Vamos compartilhar. Compartilha essa aula com as suas amigas. De repente, você tem uma amiga que nem sabe que existem essas aulas e fica sabendo, ela vai te agradecer. Tá certo? Curte, comenta e compartilha. Tá certo? Então, vamos ver o que precisa para a aula de hoje? Nós vamos precisar, para fazer esse trabalho, de transferir o molde do PDF para um papel mais firme. Como este que eu fiz aqui. Nós vamos precisar de tecidos coloridos. Fique à vontade para escolher. Tá? Dois retângulos de 17 por 12 centímetros. 17 por 12, dois. E um pedacinho de manta, a metade dele, ó. Para fazer as duas nadadeiras. Ok? Nós vamos precisar de dois retângulos de 6 centímetros por 29 centímetros. Dois. Aqui. Dois retângulos de 29 centímetros por 20 centímetros. Dois. Aqui, outros dois de 29 também por 26, tá? Dois retângulos de 29 centímetros por 26. E um outro pedaço de tecido com 29 centímetros por 32 centímetros. Dois também, tá? Eu vou fazer o meu trabalho com três cores. Essas duas aqui na frente, na parte principal do trabalho. E esse aqui no fogo, tá certo? Vamos começar preparando as nadadeiras. Que é pra gente ter elas prontinhas depois. Eu vou pegar o meu molde, ó. Que eu tenho aqui, da nadadeirinha. Tá? E vou colocar ele assim no tecido. Vou riscar toda a volta dele. Duas vezes, tá certo? O tecido dobrado direito com direito. Ok? A mantinha embaixo. E eu vou começar a costurar aqui. Vou terminar aqui, retrocedendo sempre começo e fim. Vou deixar essa parte de baixo aberta. Vamos lá? Um segredinho, né? A gente diminui o ponto da máquina pra uns dois. Número dois. Pra fazer a curva melhor, ó. Diminui o ponto da máquina. Eu já vou cortar o excesso. É só desvirar. Com a ajuda da tesoura mesmo. Cuida pra não empurrar muito forte com a ponta e furar o tecido. Ok? Aqui eu tenho, então, a minha nadadeirinha. Vou fazer duas iguais. Eu vou rebater toda a volta dela. Ok? Duas prontinhas. Tá certo? Agora, vamos para a parte do corpinho da nossa mochilinha. Aqueles dois retângulos, ó, eu passei a ferro marcando um centímetro pra dentro, nos dois lados. Ok? Ó, dobradinho. E vou passar uma costurinha, uma de cada lado, pra prender essa beirinha. Sempre, né, aquela dica que eu dou em todas as minhas aulas. Vai limpando, não deixa a linha sobrando. Pronto. Ó, costuradinho dos dois lados. E vou passar a ferro dobrando assim, ó. Tá? Porque aqui vai ser a canaleta do cordãozinho. Agora, eu vou pegar os dois tecidos coloridos que eu tenho, tá? E vou costurar um no outro, formando um tecido inteiro. Ok? Junto direito com direito. Deixa eu tirar aqui da frente. Junto direito com direito e faço uma costura. Ok? Faço isso na outra peça também. São duas partes, né? Iguais. Vai no ferro, passa pra endireitar essa costura, né? Pra deixar ele certinho. Os dois lados. Aí, agora, com a ajuda do nosso molde, eu vou colocar do lado do avesso. A parte amarela é pra cima e a parte estampada é pra baixo. Eu vou pegar o meu molde, ó. Vou posicionar aqui. Deixando uma margenzinha de mais ou menos um centímetro aqui embaixo, tá? Ó. Aqui embaixo, vou deixar uma margem de um centímetro. Deixa eu mostrar aqui melhor. Ó. O tecido tem de lateral, ó. Tem o mesmo tamanho da lateral, então não precisa cortar em cima. E aí, vamos riscar. Aqui no molde, né? Eu pedi no molde pra aumentar três centímetros. Então, aqui eu vou riscar com o lápis 6B ou uma caneta temporária. Só procura não riscar com caneta que não apaga, né? Esferográfica ou outro tipo de material que não apaga. Ok. Agora, eu coloco as duas partes, direito com direito. Alfineto bem aqui na costura, ó. Na emenda, opa, tô colocando errado. Opa, opa. Os dois rosas. Os dois amarelos pra cima. Coloco uma costura pra cima, outra pra baixo. Um alfinetinho aqui. Do outro lado, também a mesma coisa. Procura encaixar mais perto aqui da costura do risco. Ok? Depois de alfinetado as duas pontas, a gente vai unir aqui. Ó, coloco um alfinete na parte de baixo. Tô colocando bastante alfinete. Mas, antes de eu costurar, eu já ia esquecer das minhas canaletas, ó. Eu já vou prender essas canaletas pra depois facilitar. Vou colocar uma de cada lado. Ó, tirei uma parte, né? Centralizo, ó, deixando um centímetro, um pouco mais de um centímetro de cada lado sobrando. E vou passar uma costurinha. Pode ser um meio pé de máquina. Então, vamos lá. Tchau. 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 Ttheyllemn Tchau. Ok. Depois, então, eu posso alfinetar agora juntinho aqui pra costurar essa parte de cima. Ó, centraliza bem essa barrinha que a gente acabou de costurar, pras duas ficarem se batendo certinho aqui no final. Ok, agora eu vou pegar e vou costurar... Toda a minha lateral, né, ó, vou costurar aqui, vou costurar em cima do risco e vou fechar aqui em cima. Colocando as nadadeiras, ó, elas têm que ficar nessa posição assim pra baixo. Ok? Então, aqui, ó. Vou marcar os quatro dedos da borda. E vou colocar uma. Prende com alfinetes. Coloco a outra também. Encaixo também, marco quatro dedos. Agora sim, vamos a costura. Retrocedendo. Quando chegar no risco que tem aqui, a gente vai parar a máquina em cima do risco. E vamos costurar em cima dele. Não é na margem, é em cima. Vou diminuir para o tamanho dois da minha máquina o ponto, pra fazer as curvas um pouco melhor. Vamos lá. Não é seguro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui nessa pontinha a gente tira o excesso também. Ok, agora podemos desvirar a nossa corpinha da anchila. Vamos empurrar. Tá quase pronta a nossa mochilinha. Enquanto isso, já compartilhou a aula com as suas amigas, dê a oportunidade de outras pessoas também ficar sabendo dessa nossa arte maravilhosa que a gente tanto ama. E já curtiu também? Então, curte, comenta e compartilha. Suas amigas vão agradecer. E compartilhar a arte é compartilhar amor, não é mesmo? Olha aí, eu com o cabelo todo torto. Um fio de cabelo me atrapalhando. Vamos lá, devagarinho, a gente termina. Esse rabinho, essa cauda, a gente pode fazer de duas maneiras. deixar assim como está, ó, agora vai no ferro, dá uma passadinha pra organizar essas laterais, ok? A gente pode deixar assim como está, ok? Eu vou passar agora, eu tô ajeitando, eu vou passar uma costura bem nessa divisa, tá? Porque como aqui, ó, o corpinho da mochila vai ser só onde tem o tecido amarelo. Aqui na cauda, pra gente não perder as coisas dentro da mochila, a gente não precisa fazer a cauda, tá certo? Então, eu vou passar uma costura pra bloquear, ou nem precisa, né? Porque o fogo também vai estar bloqueado, então, podemos deixar assim. Só passar e organizar melhor a nossa mochilinha, tá certo? E se quiser, pode encher com plumantes também pra ficar gordinho a cauda, é uma boa dica também, tá certo? Então, aqui tá o corpinho, agora a gente vai preparar a parte do fogo. Com a ajuda aqui da própria mochilinha que já tá pronta, ó, ok? Eu vou, eu fiz um corte, ó, eu desenhei, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó, eu desenhei esse fundo e tirei a cauda, tá? Então, eu vou costurar toda a volta e vou colocar dentro da mochila. Vamos lá? Retrocede. Ó, aqui nesse final, eu vou deixar aberto, então, eu vou retroceder. Vou deixar esse buraquinho aqui aberto pra gente poder virar depois. Então, retrocede de novo. Não precisa desvirar esse forro, deixa ele assim como está. E nós vamos vestir a nossa mochilinha, tá? A mochila do lado direito e o fogo do lado do avesso. Então, nós vamos colocar, ó, vamos dobrar assim e vamos colocar aqui dentro. Vamos igualar aqui, ó, as laterais. Pega a costura, ó, junta aqui. Junta. A primeira coisa que a gente vai acertar são essas, as laterais, as costuras laterais. São as duas primeiras. E aí, vamos acertar a outra lateral. Quando eu levanto a bolsa, sai fora da câmera, né? Olha só. Primeiro, eu alfinetei somente as duas laterais. Agora, eu vou alfinetar o restante da boca da mochila. Coloco bastante alfinete pra não ficar nenhuma parte solta. Alfinetar o restante da boca da mochila. Ok? Alfinetadinho. Agora, a gente vai costurar toda a volta dessa abertura. Vamos fazer uma costura assim, ó, como está, em tubo, como eu digo, né? Uma costura em tubo é dando a volta. Não precisa retroceder. Vai cuidando pra tirar os alfinetes do caminho. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, costurado. Agora a gente vai virar pela abertura que ficou embaixo. Ó, uma abertura razoável, cuida pra não rasgar. Agora já pega, já faz uma bainha. Faz uma bainha, passa ferro se precisa, tá? Uma bainhazinha e já passa uma costurinha pra fechar. Se quiser, pode fazer invisível também, pontinho à mão. Agora, coloca todo o fogo pra dentro. E está quase pronta a nossa mochilinha. Agora a gente vai rebater a costurinha aqui, ó. Toda nessa voltinha aqui, ó. Bem na beirinha, meio pezinho de máquina, tá? Ajeita, passa ferro, organiza bem direitinho e coloca na máquina nessa posição assim. Começa pela lateral, meio pezinho de máquina. Cuida pra tirar o tecido que está embaixo, ó. Prontinho, rebatido. Ó, nadadeirinhas colocadas. E agora vamos pra colocar a alcinha de fechar, a tirinha, o cordãozinho pra fechar e as alças. Para as alças, nós vamos precisar de uma tira de oito centímetros de largura por um e vinte de comprimento, tá? Eu dobrei como se fosse fazer um viés. Dobrei ao meio, assim. Ok? Passei a ferro, abri e marquei o meio, ó. Uma ponta pro meio, outra ponta pro meio. Depois eu fecho. Como se fosse um viés. Aí fiz uma bainhazinha pra dentro nas pontas, ó. E aí ela fica fechadinha, assim. Ok? Como se fosse um viésinho com a pontinha acabada. E eu vou passar uma costura em toda a lateral. Eu não preciso costurar as pontas, porque depois, na hora de fechar, elas vão ser costuradas. Agora, a gente vai dividir ao meio. Vamos dividir ao meio. Dobro. Dobro ao meio. Coloco um alfinete pra marcar o meio. Ok? Marcado o meio. Certo? E eu vou pegar a parte de cima da minha mochilinha e vou marcar o meio também. Faço uma dobra aqui pra ter uma marcação no meio. Coloco um alfinete. Ó. Um alfinetinho marcando o meio. Eu vou abrir ela, assim. Ó. E vou colocar... Já te mostro. Ó. Posiciono a minha alça bem na marcação ali, ó. Vou tirar o alfinete que eu marquei e vou prender com o meio. Aqui que tá aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Tá? Eu vou passar uma costurinha assim. As alcinhas vão ficar saindo pra cá, ó. Tá? Bem no centro. E agora, vamos costurar aqui. Cuida pra tirar tudo que tem embaixo, tá? Pra não costurar. Feito a costurinha. Olha o avesso. Olha o direito. Ok. Agora, a gente tem que costurar ela na parte de baixo aqui da nossa mochila. A posição é aqui, ó. Pode colocar assim. Ou pode colocar assim pra ficar um acabamento um pouco melhor. Eu vou colocar a deitadinha, ó. Assim. Tá? Se quiser, pode colocar até um botãozinho de enfeite. Colocar assim, nessa posição. E eu vou fechar assim. Vou colocar um alfinete. Isso já aproveita pra fechar o meu fundo. Vou colocar um alfinete aqui, ó. Pra prender o fogo. Isso já ajuda a deixar o fogo fixado no corpinho da mochila. Ok? Assim que eu vou fazer o meu. Ok? Olha aí, ó. A posição. Pra dentro. Tá? Eu já te mostro a posição certinha. Ó. Assim. Lá no finalzinho da mochila. Dos dois lados. Assim. Coloca a mão pra dentro aqui, ó. Empurra bem o forrinho. Pra pegar o forrinho junto. Porque não tem como costurar sem pegar o forro, né? E aí, a gente aproveita, ó. Dos dois lados. Ok? Aí, quando coloca no corpo, fica mais escondidinho. Ok? Vamos costurar, então. Abre a boquinha da mochila. Ó. Abre bem e coloca, tira tudo de baixo, ó. Eu poderia, se quiser, tu pode preparar essa alça antes de fechar toda a mochila. Tá? Mas eu quis fazer essa alça pregada assim, porque daí eu já seguro o forro no fundo da minha bolsa. Não fica um forro solto. Ok. Eu vou costurar os dois lados e já te mostro como ficou. Depois eu limpo. Prontinho. Olha as costinhas. O nosso peixe, nossa mochila peixe, ó. Dá pra ver direitinho ali embaixo como é que ficou o acabamento, ó. Viradinho, né? A nossa mochila peixe, ela não tem olho. Se quiser colocar um parzinho de olhos, né? Pode ficar bonitinho também. Eu quis deixar mais clean, só parecendo uma mochila peixe, não um peixe de verdade. Tá certo? Aí agora, como é que a gente vai fechar? Eu peguei duas cordinhas, tá? Cada uma mede... Um metro e vinte, mais ou menos, tá? E aí, com a ajuda do... Eu peguei um cordãozinho. Pode ser um cordãozinho mais grosso, um rabinho de porco. O que você tiver ou o que ficar melhor. O que você achar que ficou melhor. Coloquei no enfiador de elástico e vou passar, ó, em uma das canaletas. Pra finalizar aqui, ó, a ponta. Eu vou dar um nozinho. Você pode colocar umas bolinhas, faz da sua criatividade, né? Eu costumo dizer que eu ensino e vocês criam. Ó, fiz uma, agora coloco a outra. Eu inicio na posição contrária. De minha preferência. Uma finaleira, né? Uma ponteira. Pra deixar bonitinho. Ok. E aí, está pronta a cordinha pra fechar a nossa mochila. A minha ficou um pouquinho grande. Pode fazer um pouquinho menor. Pra não ficar muita corda. Olha. Está pronta a minha mochila. As crianças vão adorar. Olha, eu gosto de experimentar já, ó. Já saí já de mochilinha. Pra ver as nadadeiras. Pra ajeitar a mochila. Ó. Hein? Eu me divirto. Eu gosto porque eu me divirto. Como eu costumo dizer, a costura criativa e o patchwork, pra mim, é diversão. Espero que seja diversão pra você também. Tá certo? Espero que tenha gostado. Tá? E essa semana também, eu já mostrei pra vocês, né? Eu mostrei no início da aula. E vou mostrar agora de novo, depois, no finalzinho. O estojo tubarão. Que vai fazer o parzinho pra mochila. Vocês vão adorar. É uma aula privada. Tá certo? É só me chamar no WhatsApp, que tá aí na tela. Que eu passo pra vocês os detalhes e os valores dessa aula. Tá bom? Espero que tenha gostado da nossa aula da mochilinha peixe. Tá? Não esquece. Dá um joinha. Comenta. O seu comentário é muito importante pra nós. E não esquece de compartilhar. Compartilhar nossa arte. Compartilhar amor com as suas amigas. Elas vão lhe agradecer. Tá certo? Então, espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e até lá. Quer ser uma artesã de sucesso? Quer viver da sua arte? Quer lucrar com o seu artesanato? Então, seja sócia do Clube Patchwork Home. No Clube Patchwork Home, você terá acesso a projetos exclusivos, videoaulas bem completas, lives para tirar suas dúvidas, postagens semanais, professora, eu, Silvia Moresco, à disposição para tirar dúvidas pelo WhatsApp. Venha ser uma artesã de sucesso. Seja sócia do Clube Patchwork Home.